O número de desempregados no Brasil atingiu a casa dos 13 milhões no último trimestre. Mas um setor tem contribuído para a redução desse índice, o da construção civil. Nesse canteiro de obras na zona centro-sul de Manaus, por exemplo, o engenheiro responsável conta que o número de vagas aumentou. O mercado está melhorando, os empresários estão confiando um pouco mais, estão esperando, acreditando que vai melhorar mais ainda. As vendas, como tu sabe aqui, se não vende, não tem como investir, porque o dinheiro tem que girar, tem que rodar. Então, assim, as vendas melhoraram um pouco, então isso estimula o empresário a acreditar que o mercado vai melhorar cada vez mais. Segundo dados do Caged, o saldo de empregos na construção civil do Amazonas voltou a ficar positivo nos dois últimos meses. Em junho, por exemplo, o setor fez 809 contratações contra 625 desligamentos, o que resultou no saldo de 184 vagas. O verão é um grande aliado da construção civil e facilita o crescimento do número de empreendimentos. Nesse período, as construtoras costumam oferecer mais vagas de emprego, até mesmo para pessoas sem experiência. E a expectativa é aumentar as oportunidades nos próximos meses. A previsão é que, a partir de janeiro, fevereiro, aumente o quadro, entendeu? Aumente o quadro. Por isso, o que eu digo, a empresa, a TAI e a Europa estão investindo nisso, estão acreditando que o mercado vai melhorar mais ainda. Janeiro, fevereiro, a gente está aumentando esse quadro de funcionários que é para poder chegar no dia, no prazo certo, entregar sem problemas, o cliente receber o apartamento dele e ter a satisfação do cliente. 30 trabalhadores atuam nas obras desse prédio de 14 pavimentos, entre pedreiros, bombeiro hidráulico e eletricista. José é um deles. Ele trabalhou na construção da Arena da Amazônia, mas ficou desempregado após a obra do Estádio da Copa do Mundo. Hoje, ele trabalha operando essa bitoneira. Eu cheguei aqui, era mais ou menos umas 11 horas do dia. Eles anunciaram no jornal, tinha muita gente fazendo ficha, tinha muita gente de vários cantos. E eu fiz a minha ficha, daí no outro dia a mulher me ligou. Eu acho que a gente tem curso, tem alguns cursos, né? Daí eu acho que isso influenciou. Eu acho que o curso de operador, curso de guindarte, isso influenciou, me botou na frente dos outros concorrentes, né? Porque às vezes eles têm experiência, tem isso, mas às vezes não tem um curso, uma qualificação em outra área, entendeu? Eu acho que isso foi o que diferenciou. Com a alta nas contratações no setor da construção civil, o mercado imobiliário também cresce. No estande de vendas dessa construtora, a procura por apartamentos foi constante no segundo trimestre de 2018. Esse corretor de imóveis comemora os resultados. A gente vê que houve um crescimento na melhora da questão financeira, das pessoas estar com o poder aquisitivo um pouco melhor para poder estar comprando esses imóveis, né? Então, assim, a gente sabe que hoje é um momento que a gente tem muita oferta no mercado, né? E as pessoas estão tendo mais oportunidade de barganhar isso e também de poder comprar com o melhor preço os seus imóveis.